E vamos aqui de novidade no YouTube, né, meus amigos? Cada vez mais o YouTube tá tentando fazer com que você, creator, ganhe dinheiro. E não é uma tarefa fácil, afinal de contas, o YouTube tá bem complicado, monetização por aqui. Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre o YouTube Creators, mas vamos lá. Olá, eu recebi um e-mail aqui do YouTube e ele quer que eu faça aqui parte do programa de parcerias de marcas chamado Brand Connect. Se você recebeu esse e-mail de alguma forma aí, acho até interessante você participar assim. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, sobre o YouTube Brand Connect, que promete conectar você, criador do seu canal do YouTube, com as marcas. Ou seja, me parece que o YouTube está preparando uma plataforma onde ele vai disponibilizar para as empresas, para que elas possam selecionar os criadores. O que em contrapartida vai bem de choque contra o próprio YouTube, que oferece monetização através do Google Ads, onde os anunciantes podem anunciar por conta própria e por palavra-chave, segmentação de canal também. Mas parece que ele quer facilitar a coisa muito mais para você, que é criador, e também para quem quer anunciar no YouTube. Pois bem, vamos aqui conferir como funciona, né? Vamos usar o seu canal e as estatísticas do seu canal com informações demográficas dos espectadores, contagens de inscritos e outros dados para colocar você em contato com grandes marcas que combinam com o seu público. Ao receber uma oferta, você pode aceitar ou negociar ou recusar essa proposta. YouTube, por favor, crie logo essa plataforma, porque dessa forma ajuda muito os criadores a monetizar seus canais e ter um formato massivo de monetização. E sabe qual é a melhor parte? Com o Brand Connect você entende melhor o processo e ainda recebe ajuda durante essa jornada. Assim, é possível focar o mais importante, que é criar conteúdos e desenvolver o seu canal com conteúdos incríveis. Beleza, eu aceitei entrar aqui para esse programa aqui do Brand Connect. Pessoas já vão perguntar, mas o que é que precisa para participar disso, né? Então, buscando aqui na internet, encontrei aqui as noções básicas do YouTube Brand Connect, onde ele diz o seguinte, que a plataforma inclui oportunidade de gerar receita, ferramenta self-service no YouTube Studio para gerenciar campanhas, por enquanto eu não vi isso, um Media Kit personalizável com insights sobre o público-alvo específicos para o seu canal. Eu achei essa parte interessante e vou mostrar ela aqui para vocês, tá? Que é exatamente essa daqui. Quando você aceita entrar aqui no Brand Connect do YouTube, ele tem a opção de gerar um Media Kit. Você simplesmente clica aqui para ver o Media Kit e ele vai dar acesso aí. Essas informações são públicas, né? Você pode usar aí o próprio... Esqueci o nome aí que mostra estatística de canal, é tanto aplicativo. Enfim, o Social Blade, lembrei. Então, o Social Blade mostra todas essas informações aqui também e ele te dá aqui um parâmetro onde você pode fazer o download aqui do seu PDF, olha só, sobre o que acontece no seu canal e você pode mandar isso para a marca que quer fazer esse anúncio aí no teu canal, que já ajuda bastante quem não sabe criar arte, não sabe nem quais dados tem no canal, isso aí acontece muito, tá? Agora, a plataforma de negociação, até agora, nada. Talvez esteja aí em desenvolvimento, beleza? E aí fala o seguinte, a disponibilidade e requisitos para qualificação. O YouTube Brand Connect está na fase beta, tá? Então, está em teste. Nenhum momento pode ser usado apenas pelos criadores de conteúdo que atendem aos requisitos e estão em um determinado país ou região disponíveis. Ter pelo menos 18 anos, participar do programa de parceiros do YouTube, ou seja, você já tem que ter monetizado aí o Google AdSense no seu canal e se qualificar para a participação na receita de anúncios do YouTube Premium, beleza? Ter um canal em um ou dois países ou regiões disponíveis, tá? Eu acho que aqui fala mais sobre metrificação, né? Porque, afinal de contas, por padrão, já vem o canal disponível para o mundo todo, né? Não ter avisos das diretrizes da comunidade ativos, o que é uma coisa bem complicada de se conquistar, porque, afinal de contas, sempre você leva uma porradinha, de vez em quando, de levar um aviso de diretrizes da comunidade, que não é uma coisa nada fácil de se resolver. O seu canal também precisa seguir as políticas de monetização, ou seja, tem que vir andando na linha. E aqui tem o passo a passo para você ativar o YouTube Brand Connect. Nesse caso aqui, eu recebi o e-mail, simplesmente cliquei aqui, comece agora mesmo, loguei com o meu canal e simplesmente autorizei. Mas, temos aqui a opção, você pode fazer passo a passo caso você receba esse e-mail, vai aqui no YouTube Studio, à esquerda, clica em Monetização, depois, na guia Brand Connect, o Monetização fica bem aqui, ó, nesse cifrãozinho aqui. Aí, você vai passar essa guiazinha aqui, vai aparecer o Brand Connect, vai aparecer alguma tela para você de aviso, que você precisa ativar, e você clica em começar. Então, vamos lá. E aí, você ativa e já faz parte aí do programa de parcerias. Eu gostaria de ver, em breve, o outro lado, como é que o empresário que anunciar vai ver o canal, né? Para que ele possa contratar. E aí, tem uma coisa bem bacaninha que eu vi aqui, que você pode, já de cara, definir o valor que você quer cobrar por preços sugeridos aqui, por exemplo, né? Você pode colocar, por exemplo, vídeos longos, eu vou cobrar R$ 2.000,00, shorts, R$ 850,00, né? Que é, literalmente, o preço que a gente cobra aqui no canal, em média, para fazer aí, essas mídias, né? Aqui no nosso canal do YouTube. Obviamente, que tem as cotas de patrocínio, que são bem maiores, mas, se o cara quer só um vídeo, entende? Ou só um shorts, e aí a gente vai lá e faz. O valor vai aparecer para os anunciantes quando eles forem mandar ofertas para você. As propostas do Brand Connect incluem seis meses de reutilização do conteúdo no YouTube e em outras plataformas. Você pode receber ofertas acima ou abaixo do preço sugerido, e é possível mudar seus preços sugeridos a qualquer momento. Então, isso aí vai ser uma espécie só de base aí, de leilão. Mais uma ferramenta aqui, o Brand Connect do YouTube. Espero que isso, essas informações e o próprio Brand Connect funcione de fato, YouTube. Afinal de contas, temos uma série de ferramentas que o Google inventa, que não vai tão bem, e de repente, quando a gente vai ver, elas somem do mapa, o que é muito chato. Espero que dê certo. Seja mais uma forma de monetizar o canal com o YouTube Brand Connect, e dê bom pra todo mundo, que todo mundo tá precisando, hein? Aqui no YouTube. Lembrando que informações como essa está no nosso grupo do WhatsApp. Quer fazer parte dele? É gratuito. O link tá nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se deu certo pra você aí. É importante que você comente pra que a gente saiba como que tá indo tudo isso. Grande abraço e até a próxima.